Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Ida. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre os casamentos do K-pop e da Drama Land. Gente, a cor aí enlouqueceu. Patrão, ficou. 2022, it's for the lovers. Tá todo mundo casando nessa bagaça. Só nesse mês a gente teve quatro noivados, a gente teve casamentos, a gente teve muita coisa. Tá acontecendo muita coisa nesse K-pop, nessa Drama Land que tá chacoalhando as pessoas. Esse canal tem vídeo de casal. A gente sempre adora comentar sobre essas coisas. Casais da despete, casais de reality show, ex-casais, casais atuais, suspeitas de namoro, enfim. A gente gosta de cobrir isso aqui por esse canal. Então se você se interessa por isso, já se inscreve nesse canal, maceta esse like e comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Porque eu sei que a Samara e Fifi tá super interessada em saber tudo que tá rolando na Drama Land e no K-pop. Sim, gente. Além disso, é muito importante seguir a gente nas redes sociais, nos Instagrams pessoais, no Instagram do canal. A Roxinha, a gente tá vendo o drama lá direto. Então não deixa de acompanhar a gente lá que a gente traz muito conteúdo pra vocês. Primeiramente, vamos falar do casamento que parou a Drama Land inteira. Que foi o da Park Shiné com o Tweetet June. A Park Shiné, que já é uma das queridinhas da Drama Land, ela fez Herdeiros, fez Pinóquio, Memórias de Arrambra. E o Tweetet June vocês devem conhecer aí como, né, Sui Married, a Nancy Fan e Suspicious Partner. E eles se casaram agora no final de janeiro, no dia 22. E foi uma cerimônia que foi, assim, gigantesca. Parou a Coreia, foi televisionada, foi tudo. Eles se conheceram em 2017 na faculdade, quando eles estudaram juntos. Em 2018, eles já assumiram que estavam em um relacionamento para o mundo. E no final do ano passado, eles revelaram que ela estava gravidinha, gente. Sim, eles estão esperando um bebê. E esse ano, o casamento de milhões veio aí. Gente, o casamento foi milhões. E quando eu digo milhões, é milhões. A gente teve pessoas como o Liming Hole indo no casamento. Todo mundo que já atuou com essa menina, a Drama Land inteira em peso. Inclusive, a gente teve pessoas, sei lá, como o Crush e o Joe fazendo um dueto, cantando nada menos do que Beautiful, a West de Goblin. Foi um casamento slash show de K-pop. A gente levou o Lee Jong-hee do FT Island cantando a West de Be Beautiful, que é um drama que ela protagonizou com ele. Estavam todos os ex-call stories dela lá. Todos os amigos do casal que já contracenaram com eles. Todos os idols de K-pop, inclusive o Zico, pra quem não sabe, é aquele rapper maravilhoso. Ele é muito amigo do FT de unha. Ele foi um dos padrinhos e ele fez um puta discurso pra eles na hora. O casamento ficou dias nos trending topics. Parou a internet. E a gente que acompanha muito de perto atores e atrizes coreanas, a gente sabe que eles são muito reservados quanto a isso. Então é muito difícil a gente ver um casamento aberto ao público, assim, com várias fotos, várias coisas que rodam na internet. Eles foram muito abertos, tanto com a vida pessoal deles, quanto com o dia mais especial da vida deles. A gente teve meio que acesso direto a quase todos os momentos notáveis do casamento. A gente teve muitos atores e muita gente famosa. Os meninos do Super Jornal estavam lá, tiveram vários shows. Foi um evento que parou tudo. E dá pra perceber que eles são um casal muito querido. Não só por nós, a Dramalente, que somos fãs do casal enquanto atores, né? Mas das pessoas, mas eles criaram vínculos eternos com certas pessoas que eles atuaram. Tava todo mundo prestigiando eles no casamento. Eu queria estar lá. Oh, eu queria estar lá. Eu queria, na verdade, também o D.O., né? E o Crush cantando no meu casamento. É pedir muito? Esse é o ponto alto. Outro anúncio de casamento que parou a Dramalente foi nossos queridos Bindin, né, gente? Sonny Eddin e Giambin. A gente, inclusive, tem vídeo aqui contando toda a timeline do relacionamento deles, como eles se conheceram, como eles começaram a ficar juntos, né? E eles são o casal protagonista de Pousando no Amor, um dos dramas mais queridos e mais amados da Dramalente. E todo mundo sempre especulou se eles iriam ou não casar. Todo mundo sabia que eles iriam casar. Mas quando que ia ser esse casamento é porque é um relacionamento que parece ser muito sólido, até porque se trata de pessoas mais velhas que eram amigos há muitos anos. Até porque, gente, a Sonny Eddin quebrou a internet semana passada, quando ela foi no show de variedade You Quiz on the Block, apresentado pelo Yu Ji-Suk, que é um dos maiores apresentadores da Coreia. Logo, esse programa de variedade é um dos programas mais assistidos da Coreia. E a gente sabe que todo ator e atriz da Coreia, geralmente, eles ganham apelidos. O apelido da Sonny Eddin é o primeiro amor da nação. E eles perguntaram pra ela, já que você é o primeiro amor da nação, quem que é o seu atual amor? E ela disse o seguinte. Eu amo o meu primeiro amor, eu amo o meu primeiro amor. Ela trendou no mundo todo. A galera já ficou, gente, por causa que a gente sabe o tanto que esse povo é guardado com seus próprios relacionamentos. Pra eles chegarem e meterem o pé na porta e falarem, olha só, a gente se ama mesmo. Tem que estar muito sério o negócio, tem que estar muito firmado, muito consolidado. E tanto está consolidado, que nessa semana a gente teve a confirmação dos dois de que sim, o casamento estaria próximo e viria por aí. E os dois publicaram cartas abertas no Instagram, dizendo o seguinte. Eu pensei muito antes de compartilhar essa história, porque é uma muito importante. Eu encontrei alguém para passar o resto da minha vida. Sim, é ele. Aconteceu tão naturalmente. Isso não é o destino? Apenas estando com ele, já me sinto acolhida e protegida. Nos ajudem a celebrar o início do nosso futuro. Aos meus fãs, eu recebi amor incondicional e não há como retribuir isso. Eu sou infinitamente grata e desejo felicidade a todos vocês. Estou escrevendo porque quero informar aos fãs que foram gentis comigo de tantas formas e me deram cuidado e amor sobre a decisão mais importante da minha vida. Eu tomei a decisão de me casar e vou entrar cuidadosamente na segunda fase da minha vida. Ela sempre me faz sorrir. Juntos nós caminhamos para o futuro. Eu que tudo indico, o casamento vai ser em março. E a gente está muito feliz porque a gente sempre amou esse casal desde antes deles se assumirem um casal. Exatamente. A gente sempre amou eles como atores. Agora ver eles juntos está sendo uma satisfação. Outra satisfação que está sendo é ver literalmente o comeback do Tiara em todas as esferas da vida delas. Inclusive deu a louca das meninas, né? Ex-integrante do Tiara aí assumindo relacionamento. A Ryomin do Tiara aí também, né? Foi a menina que foi linkada aí, né? Exposta pela despete como a pessoa do casal do ano novo. Quando a despete revelou o relacionamento dela com o jogador de futebol, Hwang Yuju, né? Com uma esposa de que a gente sempre pode esperar aí no ano novo. A gente cobriu isso aqui em um dos vídeos que a gente publicou no início do ano. E cara, quem não sabe, Tiara foi um grupo muito importante da segunda geração que passou por muita coisa. E elas finalmente conseguiram dar a volta por cima. Elas lançaram bem no final do ano passado o primeiro comeback delas depois de uma batalha judicial de anos pra conquistarem o direito de performar com o nome delas. E o hino veio tarde. A sorte veio no finalzinho do ano, gente. Porque Tik Tok é um hino. E muitos de vocês talvez conheçam as meninas pelo fato que elas também são atrizes. E a Dion, essa em questão que também anunciou o noivado no mesmo dia do Rambin e da Sonha Jean, foi a Lari Ma no drama Imitation, né? Que provavelmente muitos de vocês viram, né? Com os meninos do E.T.s e afins. Um drama que parou aí todo mundo indo ao Brasil, que todo mundo acompanhou de perto. E cara, sem mais nem menos, ela lançou uma cartinha aberta no Instagram dizendo que ela estaria casando com um namorado que a gente nem sabia que era o namorado dela. Mas a gente sabe como é que é, né? Quando eles assumem é porque realmente tá... Tá seríssimo. Olá, Edião. Havia uma história que eu queria contar diretamente aos meus fãs. Então eu tive coragem de escrever isso. Eu debutei na minha adolescência e o tempo passou e hoje eu estou na casa dos 30. Para os fãs que acreditam em mim e me apoiam, quero dizer aos fãs em primeiro lugar, não as palavras ou escritas de outra pessoa. Eu tenho um namorado que conheci no ano passado através de um conhecido e se reuniu com bons sentimentos. Prometi me casar no próximo inverno com um namorado que é como um presente na minha vida, que sempre cuidou de mim, me valorizou e me ensinou que a felicidade existe. Vou viver uma vida bonita e feliz com um namorado confiável que me segurou firmemente quando eu estava instável e me deu um ombro para me apoiar. Estou preocupada que você possa ficar surpresa com a notícia repentina. Chegará o dia em que poderei compartilhar essa felicidade com você também. Então eu estou muito nervosa e nervosa enquanto escrevo cada carta. Continuarei a retribuir com uma boa imagem no futuro pelo apoio e amor que os fãs enviam. Obrigada, eu amo vocês. E segundo uma reportagem, eles já sabiam que eles queriam se casar desde os primeiros 6 meses de namoro. E eles estão namorando há mais ou menos um ano. A gente já tinha certeza que eles eram o destino um do outro. E o casamento provavelmente vai ser aí no final desse ano. E por último, mas definitivamente não menos importante, a gente precisa falar aqui do noivado mais aguardado do K-pop. Sim, Huna e Dom vão se casar finalmente, deu? Não que a gente já não soubesse que isso iria acontecer eventualmente, mas depois de todo aquele papo que se ela terminasse com ele ele nunca mais ia amar ninguém e várias coisas acontecendo e várias fotos aludindo a um possível noivado finalmente veio aí, né? Quando o Dom primeiro postou uma imagem dos dois falando assim, você casa comigo? E ela postou uma imagem também, e metindo aos dois falando, é óbvio que eu caso. É óbvio que eu digo sim, né, gente? É óbvio que a gente diz sim pra esse casamento. Gente, se vocês não sabem, a gente já postou diversos vídeos deles aqui. A gente é extremamente entusiasta desse relacionamento. Vamos criar uma playlist, Huna e Dom, pra você ver tudo. Porque a gente já cobriu literalmente tudo deles aqui. Não tem uma coisa da história deles que não foi coberta nesse canal. Não. E pra quem não sabe, resumidamente, eles eram dois árduos da Cube, né? A Huna era sênior da casa, eles até promoviam juntos numa subunidade chamada Triple H. Eles começaram a namorar em 2016, mas só em 2018 eles se sentiram confortáveis pra falar a relação deles na mídia. E quando a Cube ficou sabendo, expulsou eles da empresa. Eles foram pra Pneige, que é a empresa do Psy, que é um amigo de longa data da Huna. Eles estão vigorando. Inclusive, o último comeback deles foi junto com o Ping Pong, que eles promoveram em vários music shows. E também nos programas de final de ano, né? Nas premiações. Dando beijo na frente de todo mundo. Entendeu? Eles vivem um relacionamento extremamente revolucionário no K-pop, porque eles são muito abertos. Eles estão sempre postando fotos juntos, vídeos juntos no Instagram. Eles vivem um relacionamento realmente aberto pra gente ver, sabe? E é lindo ver a revolução que eles estão trazendo pro K-pop. E é maravilhoso ver que eles vão se casar, sabe? E a gente só quer o quê? Fotos dos nossos futuros netinhos, que provavelmente vão ser bem lindinhos e esquisitinhos, igual os pais. A gente já quer ser vovó, a gente já quer ver esse casamento. Porque se o casamento falar da Paxine, que parece ser uma mulher super reservada, do Tshweta Jun, foi esse. E no, eu imagino, o casamento da Renata e do Dom sendo aquela coisa extravagante, que vai parar o mundo. Vai parar o mundo e a gente vai falar disso durante meses e meses, né gente? Então é isso, gente. Qual o casamento que você tá mais ansioso pra ver, comenta aqui embaixo o que você mais gostou dessas notícias. Tem algum outro noivado que a gente deixou passar? Porque, pelo que eu lembro, a gente deixou passar mais uns três, mas é porque tinha muita coisa acontecendo e esse vídeo ia ficar grande demais. Então é isso, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. Com tudo sempre. Um beijo. Amião!